Opa, Fernando Freitas aqui de novo. Agora nós estamos começando uma nova série de vídeos aqui no canal que a gente vai produzir vídeos com mais consistência, tá? E esse tipo de vídeo aqui vai ser um vídeo basicamente de perguntas e respostas, tá? Lá no meu Instagram, pelo menos uma vez por semana, eu abro uma caixinha de perguntas onde as pessoas me perguntam aí das mais diversas coisas e eu vou começar a trazer, pelo menos uma vez por semana, um vídeo com essas perguntas aí, eu respondendo dúvidas dos mais diversos tipos que as pessoas me mandam, tá? Inclusive, se você tiver uma dúvida, o link do meu Instagram vai estar aqui embaixo, tá? Me segue lá, que aí pelo menos uma vez por semana eu vou abrir essa caixinha aí e vai que a sua pergunta pode ser respondida no próximo vídeo, beleza? Então, cara, se você não é inscrito no canal, tá gostando do canal, me segue aqui, se inscreve, deixa um joinha, isso aí ajuda a gente bastante e vamos agora para as perguntas da semana. O Def está perguntando aqui, você usa algum verniz ou resina para finalizar a parede? Ou o que usar? Provavelmente ele está perguntando aqui em relação a parede de cimento queimado, né? Então, eu não uso resina, verniz e nenhum tipo de cimento queimado, tá? Dependendo do cimento queimado, eu uso apenas cera, mas só no cimento queimado da Cia Cola, cimento queimado da Souvenir, cimento queimado da Coral e Bratim, nenhum desses casos, eu uso nenhum tipo de acabamento, o próprio cimento queimado já finaliza ali, beleza? O Felipe está perguntando aqui, ó, qual a melhor dica para lixar massa acrílica? Uma lixadeira girafa lixa fácil? Então, Felipe, cara, uma massa, uma lixadeira girafa, ela não vai lixar bem não, tá? Ela vai acabar dando polimento na massa acrílica. Isso se você deixar ela de um dia para o outro. O truque mesmo para você lixar massa acrílica é que você, são dois na verdade, né? Primeiro, é você não esperar de um dia para o outro para você lixar. Você passou a massa ali e você, ao toque, você vai vendo se vai dando ponto de lixa. Deu ponto de lixa, cara, você já pode começar a lixar ali já, entendeu? Logo que ela começou a secar, desse jeito você vai sofrer menos. Mas se por algum motivo você não conseguiu e você vai ter que fazer isso no outro dia, aí é molhando a parede, tá? Pode pegar água mesmo, molhar a massa e vem lixando ela, porque aí você vai conseguir lixar, beleza? Algumas lixadeiras roto-orbitais com umas lixas de melhor qualidade, você consegue fazer um bom lixamento também, beleza? Só que essas lixadeiras costumam ser um pouco mais caras. Só que a lixadeira girafa não é a mais recomendada para poder lixar, assim, depois de um dia não, porque ela acaba que ela dá um polimento ali na massa e acaba que não lixa direitinho, beleza? O Erikson está me perguntando aqui, Fernando, é certo selar a parede de reboco antes de amassar? Claro, é certo sim, é muito certo. O selador acrílico tem uma única função, uma só função, que é aumentar o rendimento do que você vai passar em cima do reboco novo e curado e firme. Se o reboco não estiver curado, não estiver firme, não é o selador, tá? Vamos supor, reboco novo, você passa a mão, não está saindo nenhuma areinha nem nada. Para que serve o selador acrílico? Para quando você for, vamos supor, você vai pintar essa parede depois direto, né? Não vai usar nenhuma massa. O selador acrílico serve para poder aumentar o rendimento da tinta sobre o reboco, beleza? E também aumenta o rendimento da massa corrida sobre o reboco. Existe a necessidade, é obrigatório passar selador acrílico em cima do reboco? Não, não é obrigatório, beleza? Mas, eu acho que é uma boa prática sim. Michel está perguntando aqui, no cimento queimado, por que se faz manchas separadas na hora da primeira demão? Então, cara, na verdade, isso é uma técnica que alguns pintores usam, beleza? Eu não sei por que eles usam, eu na minha primeira demão, eu não faço assim, beleza? A minha primeira demão de cimento queimado, eu gosto de passar ela por inteiro como se fosse uma massa corrida, apenas como se fosse um fundo na parede inteira. E eu começo a fazer o meu efeito a partir da segunda demão, beleza? Mas, alguns profissionais usam essa técnica porque acham melhor pelos motivos deles. Como eu não uso, eu não sei o porquê, beleza? Elegância e pintura está perguntando, na última demão, você lixa o cimento queimado? Cara, não. Na verdade, eu evito ao máximo lixar o cimento queimado após a segunda demão. Eu já quero deixar ele ali finalizado da melhor maneira possível, tá? Quando eu, principalmente, com cimento queimado da Coral, da Souvenir e da Ibratim, que eu não aplico nenhum produto em cima dele, tá? Depois que eu dou a minha última demão ali, né? Eu faço uma inspeção manual, se eu sinto algum lugar que está incomodando o meu dedo, que está muito áspero, que está ressaltando demais, eu faço um lixamento com muito cuidado só naquele local ali, porque o meu cimento queimado, eu gosto de deixar ele num acabamento realmente bem lisinho, tá? Sem rebarbas e sem relevos. Mas, como eu disse, eu evito ao máximo usar lixa, principalmente depois da segunda demão. O William perguntou, fala jovem, beleza? Para trabalhar com massa corrida rolada, é necessário passar duas demãos? Cara, a quantidade de demãos independe da técnica que você vai usar, tá? Se você quiser usar o emassamento com a técnica convencional ou aplicando com airless, com máquina, spray, ou então fazendo a massa rolada, isso na verdade, a quantidade de demãos não depende da técnica que você vai usar. A quantidade de demãos depende da situação da superfície que você está fazendo. Se for um reboco muito ruim, cara, não adianta, você pode carregar o máximo que você quiser na primeira demão que você vai ter que aplicar uma segunda demão, às vezes até uma terceira demão para poder deixar lisinho. Isso independente se você vai usar massa rolada, tradicional ou airless, beleza? Agora, vamos supor, você vai aplicar em cima de um drywall. Você vai nivelar as emendas ali e corrigir alguma coisinha. Na maioria das vezes, uma demão já resolve, tá? Então, de novo, a técnica não influencia. O que vai influenciar é a superfície que você está aplicando, né? Como é a situação dessa superfície e qual o acabamento final que você quer. Beleza? O Heldes está perguntando aqui, ó. Tinta esmalte à base de solvente ou água? Qual que é o melhor? Então, cara, isso é uma pergunta que depende. Depende principalmente de quais são as características que você gosta, que você quer, entendeu? Inegavelmente, os esmaltes sintéticos, eles formam uma película ali mais resistente, tá? Principalmente resistência química. Então, os esmaltes sintéticos, eles costumam ter uma maior resistência, tá? Resistência ao sol, à chuva, abrasão, a risco. Eles costumam ter essa maior resistência, beleza? Nesse sentido, o esmalte sintético é melhor. Só que, dependendo da aplicação, eu prefiro esmalte base água. Vamos supor que você estava fazendo pintura de portas, tá? Estava fazendo pintura de portas internas, principalmente. No spray. Pintura de portas internas no spray. Cara, com certeza, eu vou de esmalte base água, tá? Porque é muito mais saudável, te agride menos, tá? É tudo base água, você não usa nenhuma base solvente, então você não tem que ficar respirando aquilo ali. É muito mais fácil de você lavar as suas ferramentas depois. Eu, pessoalmente, quando trabalho com esmalte sintético, base solvente, né? Cara, eu só uso ferramentas descartáveis, eu não lavo elas. Tipo assim, pincel e rolo, né? Eu jogo fora. Quando é na pistola, a gente lava com thinner ali, né? Pra poder deixar ela bem limpinha. Então, isso é um ponto que não é tão legal assim no esmalte base solvente e que no base água você não tem problema, tá? Outra coisa que o base água tem uma vantagem muito grande também é o tempo de secagem, cara. O tempo de secagem entre de mãos, se você estiver num clima quente, cara, rapidinho, você já consegue, você consegue deixar, tipo assim, uma porta pronta em um dia, tranquilamente em um dia, sem maiores problemas. Às vezes, no base solvente você não vai conseguir por causa do tempo de secagem daquele esmalte, principalmente se for um esmalte ruim. Se for um esmalte ruim, vai demorar muito mais tempo pra aquele esmalte secar. Beleza? Então, assim, tudo é saber onde você vai aplicar e quais são as situações que você tem ali. E ali, você pesa qual dos dois seria uma escolha melhor pra você. Beleza? E aí, curtiu? Pois é. De novo, se você também quer fazer uma pergunta, me segue no Instagram, tá aqui embaixo, tá? E, cara, se você não quiser perder nenhum vídeo aqui do canal e receber algumas outras dicas também durante a semana por áudio e tal, aqui também eu vou deixar o link do nosso canal de transmissão do Telegram, beleza? Entra lá, se inscreve lá no canal pra você não perder nada. E se você for pintor e estiver acompanhando aqui, cara, também vou deixar aqui embaixo um link para o nosso grupo exclusivo para pintores no Telegram, beleza? O Telegram, se você não conhece, é como se fosse um WhatsApp, tá? Mas o link tá aqui embaixo, instala lá o Telegram e vem fazer parte do nosso grupo de pintores no Telegram, beleza? Então, até o próximo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!